Música Lanterninha ligada e muito terror vindo ai hein Galera seja bem vindos ao WG 2.0 Seja bem vindos ao Youtube aqui Quem ta falando com vocês é a Shinobuosa Eu vim trazer mais um conteúdo da hora Nos portões da nostalgia do WG Se você não conhece esse conteúdo aqui Meu filho você ta perdendo tempo Não esquece não hein Conteúdo maravilhoso que eu vim trazer pra vocês De retro games aqui Pra você que acompanha a nossa trajetória há muito tempo Não se esqueça Já vai deixando aquela força ai Deixa aquele likezira Se inscreva ai Porque cada vez que você ajuda A gente traz mais conteúdos fodásticos aqui Pra você acompanhar E tem gameplay pra você fritar na sua máquina Que eu to ligado Galera o jogo de vez da hoje Da vida da terra É Alan Wake 1 Se você nunca jogou esse jogo Gosta de um seriado de terror Cara isso aqui é bom demais da conta Isso aqui tinha que virar filme O negócio é bom demais da conta Galera o jogo é excelente Um jogo ai completamente cinematográfico Com a história muito profunda Onde tem ação aventura em terceira pessoa Que agora temos a versão Remastered Também em 4K Você que tem o PC bonitinho da vida Já pode estar rodando o primeiro ai Mas é bonito né Se você não tem o PC tão assim Joga o primeiro cara Que é bom demais da conta É excelente Não muda nada Galera o jogo começa da seguinte forma O principal personagem que é o Alan Ele é um escritor de longa vida Ele já tem vários títulos ai Famosos e tudo mais E acaba entrando um colapso Depois de uma viagem meio estranha Ele acaba perdendo a sua esposa E desaparecendo E ele acaba ficando louco Qual que era o intuito Pra chegar nisso ai tudo primeiro Galera Ela desapareceu Depois que eles alugaram Um chalézinho ai Em Braifals Uma cidade ai Nas colinhas Que é um lugar bem diferente E tudo mais Então Vamos alugar final de semana lá Que bom que a gente passa Final de semana Descanso um bocado E eu como escritor Vou ter inspirações novas ai Pra gerar criatividade Fazer meus livros ai No final de semana Uma coisa boa Daorista demais Galera Acaba que vira uma loucura Essa viagem Acaba ficando muito estranha Desde o começo A chegar esse chalé E o Alan começa a enlouquecer Durante esse tempo O que acontece Várias coisas do título Que ele vai contando Sobre essa viagem Começa a acontecer No meio dessa viagem E começa a ficar estranha A primeira coisa bizarra Que aparece no meio do caminho É que ele atropela um cara Sem querer No meio dessa colina E esse cara Depois levanta Como se não tivesse nada Fica olhando pra ele do nada Falando que vai voltar a trazer Então o negócio já começa Bem bizarro O outro lance Ele pega no sono E a mulher dele Sumiu Cadê Ninguém sabe E ele escuta vozes dela Chamando ele pra tudo Qualquer lado Então tem uma sensação Estranha esse lugar Cara O jogo é fantástico Porque o ambiente E o clima do jogo Galera É todo temático Assim Cinzenta Montanha Névoa Pra tudo Qualquer lado Acontece um gerador Que ele para de funcionar Durante um tempo Então desliga as luzes Todas Vira tudo bizarro Cara Muito da hora Então um negócio assim Bem adulto mesmo Bem enterrosão Assim Pra galera que é Gosta de seriado Ou gosta de filme de terror O negócio é legal Não é que é trem slasher Mas é um mistério Sabe Tem um mistério ali Ninguém sabe É uma sensação estranha Entendeu Durante esse jogo Você vai ter que enfrentar O seu medo Né Isso Que agora são horrores Pesadelos Criaturas Fantasmas Zumbis Né Que vão vir Pra tudo Qualquer lado Falando Coisas estranhas Durante a sua vida Durante o jogo Você vai dropar Uma lanterninha E vai apontar Entre os inimigos E aí você vai Atirar aqui Meio que uma sombra Um escudo Dos inimigos E aí você pode Enfrentar eles Atirando neles Cara o negócio Fica muito da hora Porque os caras É tipo Com as vozes Tudo retorcidas Vem pra cima Doce com machado Muito legal Gente Mas o jogo Tem um mistério Muito da hora Tem uma coisa legal Que são os pequenos Detalhes de Alan Wake O que seria isso O jogo é todo Em terceira pessoa Você tem que correr Enfrentar criaturas Pra lá e pra cá Só que o jogo Tem aquela temática De investigação E todo jogo É aquele trem Com vários passos Que você vai passando Vai gerando É um mar recheado De mistério Vai deixando mais divertido Vai acontecendo coisas Que você fala O que aconteceu nessa casa A casa sumiu Não tem ninguém Quando você vê o gerador Caiu lá na outra montanha Você vai ter que ligar o gerador E aí tem uma família Do lado de cá Que tá passando dificuldade E aí vem um assassino Mata a família Tipo assim Uma parada muito viagem Você vai acompanhando Esses pequenos fragmentos Até completar E achar O que é que rola ali Sabe Fora Vozes da sua esposa E entre Essa temática Muito doida Que é a Alan Wake O jogo aí Possui mais ou menos Galera Seis episódios Dentro dessa história Com coisas adicionais E diferentes Durante o jogo Então pra você que gosta De decidir O seu futuro Na história Ou no final do jogo Vai somar Com o zeramento Do jogo Sim Beleza Galera O jogo é muito bonito É muito legal Vale muito a pena Acompanhar Beleza Se você gostou E não conhece a Alan Wake Cara já deixa aí pra você É um jogaço Vale muito a pena A versão remassa Eles melhoraram Eles melhoraram A questão de gráfico Com qualidade melhor Simplificaram Algumas cutscenes Pra deixar a história Um pouco mais completa Tá muito legal também Você pode acompanhar Todos esses conteúdos No blog do canal Na nossa descrição Do vídeo Tem todas as nossas Redes sociais Falando a respeito disso Passa lá e confira Não demole Galera Muito obrigado Por acompanhar Esse vídeo até aqui Você já jogou E já teve experiência De Alan Wake Comenta abaixo Na descrição Do vídeo aí Tá Não se esqueça Porque sempre que você Comenta ou curta aí Você atrai mais Esse tipo de conteúdo No canal Então a gente traz Mais terrorzão Pra nós aí Beleza Lembrando Deixa aquele like Se inscreva E não perca De assinar A sininha aí Do lado direito Galera Pra você não perder As novidades aí De vídeo que vem por aí Porque tem muita coisa Boa ainda Tem nostalgia Pra tudo que é lá Beleza Galera Espero até o próximo vídeo Um grande abraço Pra vocês Tamo junto Cuidado com esse terror Brabo aí E até a próxima Valeu Obrigadão Tamo junto E fui Lanterninha ligada Não acaba a pilha não E bora hein